5, 4, 3, 2, 1 Thunderbirds em ação Thunderbirds Resgate Internacional Piloto do Thunderbirds 1, Scott Tracy Controlador do espaço, John Tracy Piloto do Thunderbirds 2, Virgil Tracy Aquanauta do Thunderbirds 4, Gordon Tracy Astronauta do Thunderbirds 3, Alan Tracy Engenheiro Brains Agente de Londres, Lady Penelope A invasão marciana Versão Brasileira Herbert Richards Como está quente aqui, Magalha? É, agora falta pouco, Slim Toda essa correria só porque um repórter louco viu um disco voador Olha, Slim Ah, eu não acredito Magalha, o carro Corra para o carro Pare Vem, esconda-se Aquela caverna Corra para lá Ei, o que está acontecendo? Os marcianos estão voltando para a nave É, só espero que eles não tenham ido buscar os seus amiguinhos Cuidado, vai atirar novamente Essa passou perto Não estou gostando nada disso O que está acontecendo? Terrapio, você está sob nosso poder Saia da caverna antes que seja tarde demais Não, nunca Tudo bem, não nos dá outra alternativa Mas o que é isso? Seja lá o que for, não funcionou Não estou gostando Por que essa fumaça? Mas isso não é fumaça, Slim Isso é gás Eles mandaram outro, Slim Esses marcianos sabem o que fazem Ei, Slim Ei, Slim Eu estou Eu estou ficando tonto Talvez Seja melhor A gente se entregar Como ele disse Então, os policiais foram encurralados na caverna Por aqueles marcianos Sim Então, você começou com as cenas que o Sr. Stutt incluiu Exatamente, exatamente E devo dizer, aquelas cenas foram uma inspiração Grande filme, sim, senhor É, o Sr. Stutt sabe disso Não é, chefe Ok Certo O Sr. Stutt vai lhe adiantar 4 milhões de dólares Mas você tem que começar as filmagens dentro de um mês Ah, obrigado, Sr. Stutt Ah, Sr. Fletcher Eu não posso lhe dizer como gostei da confiança que depositou em mim Fracassei quatro vezes Eu jamais pensei que faria outro filme novamente É, mas você não fará mais nenhum filme Se romper o nosso trato Agora é melhor partir O Sr. Stutt é muito ocupado Ah, pois não Muito obrigado, muito obrigado Mil vezes obrigado Quatro milhões de vezes obrigado Quatro milhões Chefe, já está tudo arranjado Tá certo Agora vá Sim, senhor, mas eu Eu disse vá Sim, senhor A primeira parte do meu plano está pronta Ha, 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 ha E aí